Olá seja bem-vindo nesse vídeo agora eu vou mostrar uma estratégia muito bacana para quem tem muitas listas e não quer é fazer acompanhamento para todas elas de forma individual então que você precisa fazer é colocar o acompanhamento em uma única lista e então as outras listas que você criar por exemplo como páginas de captura você pode criar 33 tipo de página de captura algumas listas só que você não vai querer fazer o acompanhamento de todas essas listas então o que você vai fazer o seguinte quando a pessoa subscrever uma lista ela automaticamente vai para sua lista principal por exemplo aqui eu tenho algumas listas e tem uma que é página do facebook só que aqui eu tenho pouco acompanhamento então o que é que eu vou fazer quando alguém subscrever a lista página no facebook automaticamente vai estar subscrevendo também a lista faculdade que é a minha lista principal e para isso eu só preciso vir aqui em list options e list automático então vou clicar aqui se você tiver com alguma dúvida basta você vir aqui no google tradutor você clicar em traduzir para ficar em português faculdade eu tenho que colocar a minha lista principal aqui e aqui agora eu venho aqui e coloco assinar para a lista faculdade ao subscreverem aí eu deixo aqui marcado a opção assinar para a lista faculdade ao subscreverem aí aqui agora eu escolho qual é a lista que eu quero tipo quem se inscrever na lista blog faculdade também vai se inscrever nessa lista ou a lista que eu estou querendo é a de página facebook então vou marcar a página do facebook e agora quem se inscrever nessa lista página do facebook automaticamente vai para a lista faculdade para ter esse acompanhamento agora só preciso clicar em salvar regras e eu posso novamente fazer a mesma coisa aqui para outras listas aqui assinar para a lista faculdade e eu escolho outra lista e eu posso escolher todas essas listas e colocando dessa forma todas as pessoas que entrarem em qualquer uma dessas listas automaticamente elas irão estar recebendo as mensagens da minha lista principal que é a faculdade então é exatamente isso que eu gostaria de passar para você e em um outro vídeo eu vou estar dando outras dicas bacanas sobre como desescrever de uma lista quando quando se cadastrar em uma outra lista então eu aguardo você no próximo vídeo e aí então e aí Obrigado.